Evangelho do dia, com o padre Aguinaldo, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe, Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou, Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus então, Tu és rei? Jesus respondeu, Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, nós celebramos hoje então Cristo, o Rei do Universo. O problema é que nós temos a figura do Rei como aquele que está com uma coroa, como aquele que tem um monte de súditos, como aquele um exército, aquele que faz o que quer e manda e desmanda, não é? E está sempre com roupas vistosas, está sempre cheio de puxa-saco do lado. Jesus, ele vem dizer para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. E não é mesmo. Porque o Rei tem uma coroa de ouro na cabeça e Jesus tem uma coroa de espinho. O Rei tem um trono poderoso e o trono de Jesus é uma cruz. O meu reino não é deste mundo. O Rei deste mundo, todo mundo serve o Rei deste mundo. Ele tem seguranças, não é? Ele tem pessoas que cozinha para ele, que limpa o castelo dele, que bajula ele. Jesus não tem castelo, Jesus não tem puxa-saco, porque Jesus diz, o meu reino não é daqui. Aliás, Jesus não tem pessoas para servi-lo. É ele que lava os pés. É ele que serve. Eu sou mestre e senhor, mas eu estou aqui para dar o exemplo, estou aqui lavando os pés de vocês. Eu vim aqui para dar testemunho da verdade. Jesus é a verdade. Ele é o caminho, ele é a vida, ele é Rei. Mas eu pergunto para você, ele tem reinado na sua vida? Você tem permitido que Jesus reine na sua vida? Com delicadeza, com mansidão, com respeito, com a verdade. E aí? Pois é. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso?